Senhor, aqui estou Despido de mim mesmo Lutando pra vencer Mas num instante eu perco Eu tento me encontrar em meio aos erros E deles aprender novos acertos Sozinho 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 Senhor, aqui estou Conscientemente Em meio à razão Te busco em minha mente Sinto que as vezes pulsas em meu coração E entre tantos sentimentos Busco direção Me ajuda Me ajuda Me ajuda Pai Me ajuda Fragil Fragil e sedento Tento Tento É assim Me ajuda Me ajuda Teu Tu és meu Tento Tento